Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, para quem não me conhece, eu me chamo Keliane Maria Souza e estou aqui para apresentar mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu estou trazendo uma receita, como vocês perceberam, eu estou aqui na cozinha, né? E estou trazendo uma receita de economia, isso mesmo, receita de economias. Eu estou trazendo um sabão, né? Em pedaço, muito duro, bom para lavar vasilha, você pode lavar pano de prato com ele, que ele clareia mesmo, pode deixar de molho, ele clareia a roupa. Então, eu já peço você para ir deixando um joinha aí para mim, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho da notificação para assim você está recebendo todos os meus vídeos, tá bom? E deixa muito joinha, que é para eu entender que você gosta desse tipo de vídeo e eu posso estar trazendo mais, tá bom gente? Sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Bom gente, os ingredientes que vamos precisar é de uma barra de sabão glicerinada, não importa a marca, né? Sendo glicerinada é ótimo. Vamos precisar de duas colherzinhas de açúcar, isso mesmo, para agir com uma glicerina, né? E tratando as mãos, né? Deixando a mão ficar ressecada. Duas colheres de sal, né? Como vocês estão vendo aí, duas colheres de sal para ajudar no endurecimento. E um vidrinho de água oxigenada volume 40. É isso aí. Vamos precisar também de um litro de água. Bom gente, como vocês estão vendo, estou despejando aqui um litro de água, né? Aqui com sabão. Já liguei o fogo, né? Fogo médio, né? Para você estar deixando. E despeja-se um litro de água. Vai mexendo, mexendo, né? Até dissolver o sabão, viu? O fogo já está ligado em tamanho médio já. E quantos dias você vai mexendo, gente? Mexe, mexe mesmo. Até dissolver todinho o sabão, viu? Como vocês estão vendo, né? Já dissolviu o sabão quase todo. Agora vou estar colocando as duas colheres de açúcar, né? Depois dele estar dissolvido. Só que ainda estou com fogo baixo e vou mexendo. Vou mexendo, mexendo, né? Como vocês estão vendo aí, a gente tem que mexer até dissolver todo o sabão. Vocês estão mexendo, mexendo, mexendo. Como vocês viram, eu tirei a panela agora do fogão, né? E vou continuar mexendo até dar a esfriada, né? Começar a esfriar um pouquinho para nós colocar os outros ingredientes. Mas como vocês estão observando aí, ó, já dissolveu todo o sabão, né? Aí agora estou dando uma mexidinha para dar uma esfriadinha. Vocês estão vendo? Já foi todo o sabão dissolvido. Como vocês estão vendo agora, eu coloco as duas colheres de sal, né? Depois que já esfriou um pouquinho e agora é só mexer de novo até engrossar, gente. Pode ir mexendo, pode ir mexendo até engrossar. Você já pode ir observando que a textura dele está mudando, né? Mas pode ir mexendo aí devagarzinho e ele vai começar a engrossar. Aí quando ele já estiver meio grosso, aí você vai fazendo outro processo, viu? Esse sabão é potente, clareia mesmo, né? Ele é areia, vasilha, bem limpinha mesmo. É um tira-mancha. Esse sabão, ele é tira-mancha. Como vocês estão vendo, ele já está começando a ficar grosso, ó. Já está começando a engrossar. E esse efeito da água oxigenada embranqueia. Tira-mancha mesmo, gente. Vocês podem pegar aquela vasilha encardida que está com mancha, da gente ferver a água. E pode lavar com esse sabão. Que vocês vão ver a diferença. E também é certo para lavar a roupa também. Você quer deixar uns panos de molho, roupa branca. Ou uns panos de prato de molho. Você pode deixar de molho uns tempinhos. E você pode observar que ele tira toda a mancha mesmo. E aí, ó. Vocês estão vendo que ele está engrossando? Pois é. E agora é só despejar num recipiente. Eu despejei aqui nessa vasilha aqui, né. As minhas forminhas que eu utilizo. Umas rachou o fundo. Estarei comprando outras forminhas. E coloquei nessa bandeja aqui. Mas você pode estar colocando em qualquer outra vasilha que você tiver. Agora eu vou fazer o teste aqui para vocês verem. O tanto que ele branqueia. E o tanto que ele faz estuma também, gente. Aqui, ó. Eu não coloquei sabão. Só estou usando a panela mesmo. Com o sabão que sobrou na panela, ó. Para vocês verem, ó. A diferença. Ó. E eu estou lavando com a bucha, gente. Mas você pode estar usando o bombril. Ele limpa. Ele tira mancha. Tira mancha de vasilha. Tira mancha de pano. Né. E para vocês verem. O tanto que ele espuma. É ótimo esse sabão. Faça em casa. Vocês vão gostar. Né. Sem contar que ele serve para lavar vasilha. Como um brilho alumínio. Né. E para lavar a roupa também. Que é tira mancha, viu. Aquela roupa que está com a manchinha. Né. Roupa branca. Você deixar de molho. Fica branquinho, branquinho. Branquinho, branquinho. Clareia mesmo. Vocês estão vendo, ó. Só com o resto do sabão. Que eu fiz o sabão nessa panela. Eu estou utilizando. Não coloquei sabão. Mas para você ver como ele funciona mesmo. Olha aí, ó. Brilha. Deixa a vasilha brilhando. Tira toda a mancha mesmo, gente. Eu super recomendo vocês. Recomendo vocês. Está fazendo aí na casa de vocês. Sem contar que é super prático. Fácil. Né. De fazer. Deixa a vasilha, ó. Brilhando. Brilhando mesmo. Né. Como vocês estão vendo aí, ó. Está brilhando. Né. Não deixa aí. Se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa seu joinha aí para mim. Se inscreve no canal. Tá bom? Para assim você receber mais vídeos. Bom, gente. Já tem uma hora que eu deixei ele aqui. Dessa forma. Eu vou desenformar agora. Mas você pode deixar aí dessa forma. Ou pode deixar para fazer no outro dia. Né. Eu só vim aqui agora para mostrar para vocês. Como ele está duro já. Aí eu mostro para vocês como ele já está duro. Já tirei aqui da forma. Né. Estou cortando aqui. Ele rende bastante esse sabão. Ele ficou um pouquinho mais fino do que o sabão em barra normal. Por causa da minha forma. Ela é grande, né. E eu fiz só com um litro de água. Se vocês quiserem. Vocês podem estar dobrando a receita. Vocês estão vendo aí que está firmezinha. Durinho. Né. Rendeu. Ó o total aí. Rendeu oito pedaços. Gente. Só que. Igual eu falei. A minha forma. Ela era mais comprida. Aí os pedaços ficam fininhos. Né. Mas se você quiser ele mais grosso. É só colocar em outra forma. Né. Ou aquelas outras forminhas. Que no total rende. Se for para colocar no tamanho do sabão de barra mesmo. Vai sair em torno de seis pedaços. Sendo que eu usei apenas uma barra. Só uma barra de sabão. Glicerinado. Só usei uma barra. E rende seis barras. Então assim. Então. É uma economia mesmo. Só quero pedir vocês para estar me seguindo lá no meu Instagram. Que é a Liane Maria Souza. Né. Para assim. A gente. Você está vendo as coisas que eu posto durante o meu dia a dia. Né. E também quero pedir vocês para estar se inscrevendo no canal. Se vocês gostam desse tipo de receita. Deixe um comentário bacana para mim. Se você já fez essa receita. Ela é ótima. Depois que eu descobrir essa receita com água oxigenada. Econômica. Do jeito que é. Eu só faço assim agora. Então. Não esqueça do joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Dar notificações. Não deixe de estar me seguindo também lá no meu Instagram. Que é a Liane Maria Souza. E lá no meu perfil no TikTok. Que é a Liana Maria Kelly. E brilha mesmo gente. Compensa vocês fazerem. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo no canal.